Corre, o 11 vai vencer, pode correr, corre, o 11 vai vencer O povo não quer sofrer mais, pois sabem que eles prometem na paz O povo não quer sofrer mais, pois sabem que eles prometem na paz Pode correr, o povo não quer sofrer mais O povo não quer sofrer mais